Oi, oi, oi! Seja bem-vinda a mais um vídeo. Nosso tema aqui, nosso limpa e conversa. Já comecei a dobrar a roupa, falei, não, vamos conversar, né? Tá tão bacana o nosso tema, a nossa terapia. Eu tô adorando, tô recebendo um monte de feedbacks que vocês estão gostando. Mas hoje vamos falar sobre o que eu aprendi sendo dona de casa. E tem uma lista imensa de coisas que a gente pode conversar, dicas valiosas. E hoje eu vou falar sobre a nossa valorização, sobre a gente não querer ficar sempre impressionando os outros, sabe? Uma coisa que eu aprendi é que precisamos valorizar a nossa rotina. Nossa, ser dona de casa pode ser, assim, extremamente desafiador. Você tem que cuidar da casa, que nós somos administradora do lar, eu sempre falo isso. Você vai cuidar da casa, depois dos filhos, a rotina financeira, tem que dar a cara esticadinha com o dinheiro. Tem que se cuidar. Então, é tantos detalhes, que se a gente não anotar, não parar e não fizer um... Eu uso o meu cronograma de limpeza, né? A gente fica perdida. E aí o pior de tudo isso é você ficar, lidar ainda com os julgamentos, com os olhares das pessoas. E você fazer tudo isso pra querer impressionar alguém. Quando você vai receber uma visita, que você faz aquele melhor bolo, se limpa a tua casa todinha, fascinou, porque vai chegar a visita de tarde. E você quer o quê? Você quer impressionar. Mas por que você vai impressionar o de fora? Sendo que o de dentro, dali da tua casa, você serve na pressa, no cansaço, o copinho de requeijão. E aí você separa aquele xícara, aqueles pratos bonitos, aquele bolo, aquela receita melhor. Você guarda pro dia que você vai receber alguém que você queira impressionar. Pode ser alguém da tua família, uma sogra, tua mãe, tua cunhada, ou a tua amiga mesmo que vem. Então, parar de querer impressionar os de fora. Uma coisa que você precisa é começar por você. Isso eu errei bastante. Eu querer fazer pra receber um elogio de fora e as pessoas não ter... Ficar esperando a valorização de outra pessoa, não. Precisa começar com você. Então, se você tá fazendo pra impressionar a outra pessoa, pra ser... Claro, nós temos que ser uma companhia agradável. A educação nos diz. Só que a partir do momento que você muda a tua essência, você faz somente pra agradar o outro, né, no caso, a gente tá falando aqui de uma visita, que você quer impressionar alguém, aí você terminou o teu dia de limpeza, limpou toda a casa, né, nosso exemplo. Você deixou o bolo assando, aí se o bolo não dá certo, você já irrita. Olha, aconteceu comigo aquele danado do bolo chus. Porque ele é um danado, né? Ele gruda tudo. E eu... Uma amiga me convidou pra gente ir passar a tarde lá na casa da praia. E eu falei, Ah, vou levar um bolo. Toma um café da tarde, né? Vou chegar lá de novo, a banana. Fiz o bolo. Olhei, eu só tinha um leite condensado, peguei o leite condensado, fiz o bolo. E é o bolo que eu sempre faço. Bolo chus. Ele é bonito, né? Ele já vem com aquela cobertura invertida. Quando eu desenformei o bolo, tava tudo grudado. Aí eu fiquei muito irritada, muito chateada, porque eu queria levar pra eles lá o melhor. Aí o que eu falei? Ah, vou deixar aqui pra vocês comerem. Porque eu nem lá não precisava, não podia levar. E não... E deixar pro pessoal da casa? Falei, não. Quer saber? Eu levei o bolo. Eu levei o bolo do jeito que tava grudado. E falei, olha, gente, sempre faço o bolo e hoje o danado grudou tudo aqui. E falou, e meus amigos? Uh, de boa. Tudo bem, grudou. Vamos comer assim mesmo. E passamos um café e tomamos o café e comemos o bolo lá. Porque eles já estavam feios, né? Que estavam desmontados. Mas eles estavam muito gostosos. Então eu perdi aquele dia, eu encarei. Falei, não. Eu vou levar assim. Não posso também só deixar aqui pra minha casa. E a partir do momento que eu pensei, ah, vou deixar aqui pra gente comer. Eu tô colocando nós, a minha família, quem tá comigo todo dia em segundo plano, né? Mas não. E eu levei. Porque eu tava já pronta na minha cabeça. Não tava levando aí pra... Ah, é pra receber elogio, porque ficou bonito, ficou gostoso. Não. Eu fiz de coração que era pra eles, pra gente tomar o nosso café. E assim foi. Então... É não esperar não querer se importar com a opinião do outro, né? A partir do momento que você fica fazendo só pra impressionar o outro, você acaba se descaracterizando. E daí já não é mais você. Você já virou um personagem. Você quer fazer tudo, né? No dia que você faz aquela limpadona na casa pra chegar a tua sogra. sendo que naquele dia você nem queria receber visita. Sendo que naquele dia você tava cansado, você queria ficar de boa, aí você fez, fez o bolo. Então a chance por dentro de você tá acabada, desanimada, aí vem aquela pessoa, aí você pensa que a pessoa vai... vai ter... vai ficar esperando e falar ai, como legal, tá tudo limpinho. Aí você fala não, não repare. Não repare, não é bagunça. Que bagunça, se você já limpou a casa inteira. Se você se acabou, tá ali acabada, cansada. No final da tarde ela fez bolo pra receber isso e vai impressionar outras pessoas. E se olhar no espelho, como que você tá? Você se cuidou? Precisa começar com você. A gente precisa parar de querer só agradar o outro e desagradar nós mesmos. A partir do momento que você fica só querendo agradar o outro e deixa o melhor pra visita, é o maior erro é esse. Você deixar o melhor pra tua visita. Não, você tem que começar a trabalhar isso com quem mora com você na tua casa. Seja um café, pode ser o simples que for um café com pãozinho com manteiga. Sabe? Tranquilo. Mas arrume uma mesa, coloque bonitinho. Deus tá vendo quanto você tá... Quanto que você pediu pra ele nas orações pra você ter pra tua família, pra você ter tua casa, então valorize. Passa um cafezinho, arruma a toalhinha de mesa, eu não sou a castroza que tem mesa posta, você sabe que você não é que eu ponho aqui. Mas coloca ali, eu coloco um joguinho americano, coloco as xícaras, arruma, e eles estão bem felizes. Eu quero começar a cuidar dos meus que estão dentro da minha casa, sem ficar me preocupando com o julgamento das pessoas que vêm na minha casa uma vez na vida. Pessoa que vem na minha casa uma vez no ano, aí vem, ainda vem pra reparar. Vem pra... Ainda tem aqueles, ainda, pra quem tem filho, sabe? Nossa, como tá grande! Não sei o que. Claro, você não participa da rotina da criança, não participa da rotina da nossa casa, não sabe? Então ela vai ali, ainda vai ficar olhando o que você tem, o que você comprou, o que você não comprou. Vai entrar lá no banheiro pra ver se tá limpo mesmo, se você trocou o lixo. Ai, meu Deus, olha, isso foi uma coisa que eu aprendi depois de ver, depois de tomar um monte de ter de... na cabeça, de querer ficar impressionando os outros e só... só me lascar mesmo. Acabava o que eu fazia, ficava pensando, criava aquela expectativa, achando que, olha só, gostou do mundo, não, você fala, a pessoa fala assim, ai, não como tal coisa. Meu Deus, passou a tarde inteira fazendo aquele bolo de fubá e a pessoa fala que não come o bolo de fubá. Imagina. Ou vem só um pouquinho, isso quando eles me desmarcam em cima da hora ainda, você preparou tudo. Então, hoje a nossa conversa era mais rapidinho, que eu tava tentando de dobrar a roupa aqui, mas era isso. Se você... Me conta se você já passou por isso, se você já conseguiu se libertar desse sintoma de ficar querendo sempre impressionar o outro. Pare de ficar se cobrando, se julgando, sabe? Se comparando. A internet tá cheia de coisas, você fica só se comparando, ai, olha só, a casa dela tudo limpinha, a casa dela tá toda organizada, ai, os filhos dela... As pessoas, não se perguntam pra mim se meus filhos brigam. Gente, claro que brigam, claro. Os humanos ficam expondo eles, se pegando, né? Claro que brigam. Então, não se compare. Cada lar é único. Único. Cada família é única. Todo mundo tem seus problemas, tem seus desafios diários, né? Mas Deus nos capacita todos os dias pra vencer mais um dia. Com certeza. Me conta que você já passou por isso, como que tá a tua rotina aí. Me dá uma sugestão pro nosso próximo bate-papo. Coisa que a gente aprendeu depois dele. depois do doce dono de casa. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.